Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, e se não tiver, vai ficar, hein? Vamos lá! Olha a coleção, tô trazendo aqui pra vocês verem, tá? A coleção Kenji, isso mesmo, tá? De bala, que eu preparei, gente, porque como eu deixei o Volta às Aulas pra Fevereiro, e o Carnaval ainda tá suspensa, essa coleção, assim, vamos vir com algumas ideias, mas nada tão como ano passado, eu preferi trabalhar com doces, cores vibrantes, por quê? Porque libera alegria, gente, tá? É isso aí, então vamos lá, vou tá mostrando agora pra vocês, e em seguida vou tá trazendo essa dica aqui no canal. Diz aí, ó, o que você achou, comenta aí, tá? E se você gostou, se você quer essa dica, se você quer ajudar o canal, deixe o seu joinha. Então vamos lá? Bora conhecer essa nova coleção? E aí 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 E aí